...de um clássico, pendurado desse jeito, é se segurar, você pretende se segurar até para poder jogar o clássico? Sim, a gente tem que entrar mais um pouco tranquilo, com consciência, até porque logo no domingo vai ter um clássico, então tem um pouco de calma, mas ali dentro é meio complicado, na hora às vezes a vontade prevalece mais, mas procura tomar um pouco de cuidado. Você gosta de clássicos? Adoro, particularmente é um jogo que eu adoro jogar. Agora, Denis, você e o Geilson, uma dupla que encaixou, e a gente sabe que muda as características dos dois jogando juntos, que são homens de velocidade, mas de referência também. E você, como é que se avalia jogando ao lado do Geilson, essa parceria que vocês têm construído? Tranquilo, cara. Acho que, como eu já falei, são características diferentes, entendeu? Mas, graças a Deus, a gente está trabalhando e treinando diariamente, e está conseguindo fazer um bom trabalho lá dentro de campo. Agora, esse sorriso foi um sorriso maroto, aquele sorriso de quem está atirando ontem, quem conhece o Geilson. Vocês dormem juntos, ou pelo menos na concentração, tenham a convivência fora do gramado. Não, a gente tem uma amizade, sim, legal, não só com ele, mas com o grupo aí em geral, tem uma amizade cegada. Agora, Denis, pensando além, no clássico, contra esse Náutico, que foi o primeiro jogo que você foi relacionado, você viu do banco lá, o time estava vencendo, no último minuto, um lance conturbado, deixou de ganhar. É uma revanche? Como é que você vê esse clássico aí? Ah, que nem falou, o jogo estava praticamente ganho, né? Aconteceu esse fato aí no finalzinho do jogo, que deixou a gente um pouco chateado. Então, agora tem calma, tem tranquilidade aqui diante da nossa torcida aqui, procurar desempenhar um bom trabalho, para a gente conseguir essa vitória. E contra o Porto, em Caruaru, na última vez vocês passaram um sufoco danado para conseguir a vitória, 2x1, e agora, Caruaru, novamente, o Porto. É isso aí, mais um jogo difícil, porque não tem jogo fácil, já estou cansado de falar isso aqui, quem fala o jogo ficar fácil somos nós, né? Mas vamos lá com tranquilidade, respeitando sim a equipe do Porto, mas em busca da vitória. Você imaginava que poderia ser poupado? Até sim, né? Até porque já estou com dois cartões aí, mas o professor quer que eu vá para o jogo, e ele que manda, né? E aí a gente tem que ir com o pau aí, chegar lá, dar o máximo e conseguir essa vitória. Qual é a conceituação desse clássico? Porque para muita gente, esporte e náutico tiraram o pé, porque não decide o campeonato, apenas a classificação. Será isso mesmo? Ninguém vai fundo, esperando ou guardando energias para na hora que valer mesmo o título? Não, lógico que é importante sim, a gente tem mais um pouco de calma, descanso, tranquilidade. Mas ninguém quer perder, ninguém quer perder, pode ter certeza, principalmente o clássico, entendeu? A gente vai com o pensamento só de uma coisa, de sair com a vitória. Ninguém quer perder, mas no último clássico o empate serviu para os dois. De repente na pontuação pode servir empate. Vocês se dedicar dentro de campo, pensam nessa situação ou não há tempo para isso? Não, né? Nosso pensamento é só de ganhar. Se acontecer de ter um empate, faz parte do jogo, entendeu? Mas o objetivo nosso é sair com a vitória. Denis, o Santos fez 34 ruxos nessa primeira fase, 3 a mais do que o ano passado. O que fazer para bater a meta? Para superar? É continuar o time bastante africido, né? Na hora que essa oportunidade aparecer ali, a gente concluiu. Beleza!